Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil MundiUp. Link na descrição. Salve, salve, galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa Saga com a Lusa. Esse é o trigésimo episódio aí da nossa Saga com a Lusa aí, galera. E hoje teremos jogos aí contra... Vamos dar uma olhada. Teremos jogos contra o Atlético Goianiense, Flamengo, a final da Copa do Brasil aí, galera. O segundo jogo da final da Copa do Brasil, Goiás, Náutico e Fortaleza, galera. Esses são os cinco jogos que nós vamos ter hoje aí no vídeo. Beleza? E antes de dar continuidade ali da nossa Saga, eu contratei o Lucas Felipe aí, mano. Contratei o Lucas Felipe aí. Eu vou estar mostrando aqui para vocês... De onde ele veio, né? Ele veio do Relas Veronas. Ele veio do Relas Veronas aí para o nosso clube, né? Veio por 10 milhões. Deixa eu mostrar aqui para vocês... Time... Transferência de jogadores. Aqui, ó. Lucas Felipe, ele veio por 9 milhões. 9 milhões e 300. Eu contratei ele aí para o meio campo, né? Que o nosso meio campo está um pouquinho fraco, né? Eu vou tentar um atacante, mas eu vou ver se eu consigo achar um atacante em off. Deixem dicas no comentário aí para atacantes, galera. Para atacantes aí que joguem pela esquerda ou pela direita, beleza? E atacantes jovens, né? De 19, 20 anos. Até 23 anos está valendo, beleza, galera? Deixem dicas aí no comentário desse vídeo. Tamo junto. E, galera, se não for inscrito, se inscrevam no canal. Deixa aquele like e ative o sininho para estar recebendo as notificações. E bora para o vídeo, galera. Hoje temos jogos muito importantes aí. Vamos pegar... Está pegando o Atlético Goianiense aí, mano. O Atlético Goianiense que tem um bom elenco. Tem uns bons jogadores aí de interessante. E o Atlético Goianiense é o terceiro colocado aí do campeonato, né? Vou estar mostrando aqui como é que está o campeonato brasileiro da Série B, né? Ou seja, é jogo de 6 pontos. Vamos dar a fita no Atlético Goianiense, né? Se eles ganharem, eles ultrapassam a gente. Em número de pontos, nós caímos para a terceira colocação. Mas vamos lá, mano. Vamos para cima deles aí. Depois do jogo do Atlético Goianiense, temos um jogo contra o Flamengo, mano. Eu vou estar salvando aqui. E vamos que vamos para o jogo, né? Vamos fazer a estreia do Lucas Felipe aí, mano. Que veio aí... Um jogador que veio da Itália aí, mano. Um bom jogador. Tem seus 22 anos. Tem 66 de over. A gente vai montando um elenco forte aí para a Lusa, né? Através do dinheiro da Copa do Brasil. A gente tem 22 milhões ainda. E como eu falei, né? Deixem dicas aí para a gente estar melhorando a equipe, né? De um meio de campo, um atacante, um zagueiro, um lateral. Beleza, galera? Tamo junto e bora lá, mano. Sem mais delongas, bora ir para o jogo. Vamos estar jogando de branco. Vamos estar jogando no famoso 4-4-2. Tá aí, Luiz Felipe vai estrear aí. O time que vai acabar... Então, Rafael Furtado, Luiz Felipe, Vinícius Anucelo, Ramon, Federico Justino, Rogério e Ralf. Pedrão e Castileiro. No gol, o Saulo, mano. Beleza. Partiu! Começa o jogo aí para a Portuguesa Atlético-Guaniense no Serra Dourada. Vamos que vamos, Lusa! Vamos lá até agora 0x0 aí. Vamos que vamos. É jogo de 6 pontos, amigos. Vamos que vamos, mano. Apituado, fim do primeiro tempo. Tamo aí empatando em 0x0 aí. Eles estão com mais porcento de posse de bola, mais finalização. Mas vamos lá, mano. Bora que bora, Lusa. Deixa eu ver. Vou manter o mesmo elenco. Só vou tirar o lateral ali que tá cansado. Beleza e partiu, mano. Bora para o segundo tempo. Vamos que vamos, Lusa! Boa! Rafael Furtado abre o placar. E honra empata para o Atlético-Guaniense. Castileiro foi expulso, mano. Vou tá tirando o Vinícius usando o selo. Vou tá colocando o zagueiro. Beleza, vou tá colocando aqui o zagueiro. Vou tá colocando o Luiz Felipe mais centralizado. Rafael Furtado um pouco mais recuado. Partiu, segundo tempo. Boa! Rafael Furtado faz 2x1 para a Lusa. Vamos que vamos, Lusa! E fim de papo, galera! Vencemos mais uma. E o Goiás empata o seu jogo e a Lusa. Provavelmente empatou em número de pontos aí. Ou se não, ultrapassou, mano. O Fortaleza empatou 0x0 aí com o Goiás. Vamos tá vendo a classificação. Tá aí a Série A, mano. O Santos vai liderando de Atlético-Paraná e Flamengo e Atlético-Mineiro. Vamos ver a Série B. A Série B tá que tá pegando fogo, mano. A Portuguesa diminui a vantagem. Diminui a vantagem aí. Agora a vantagem é de zero, mano. Essas rodadas do final do campeonato vai ser muito interessante, hein, mano. Tamo a nove jogos aí do fim do campeonato, né. E temos jogos muito importantes. Mais outro jogo valendo seis pontos aí no campeonato. Vamos tá pegando o Goiás, que é o líder do campeonato, hein, mano. Simbora, vamos lá. Vamos continuar avançando aí. Tá aí os técnicos sendo demitidos. Beleza? E agora, hein, galera. Agora é a hora. Vamos tá enfrentando aí o todo poderoso Flamengo. Lembrando que a gente teve um empate aí. E um a um contra o Flamengo no Rio de Janeiro. E agora vamos decidir no Carindé. E vamos que vamos, hein. Vamos que vamos. Eu vou tá salvando aqui. Vamos que vamos. Lusa é tudo ou nada. Será que a Lusa é campeã da Copa do Brasil? Ou será que é o Flamengo, hein? Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui no time do Flamengo. Tem o... Tem um... Tem bons jogadores. Tem o Diego Alves aí como estrela, né. O Tia... O... O Gabigol. O Arrascaeta já não tão mais no clube, né. Mas tem um bom elenco ainda. Os caras têm um elenco interessante, mano. Tem o Pedro aí. Tem o Pedro. Tem o Pedro Rocha também, que são bons jogadores. Beleza. Mas vamos lá, mano. Vamos jogar em casa no Carindé. Vamos tá escalando aí o time. Vamos jogar de vermelho, né. Vamos tá escalando o time no famoso 4-4-2. E vamos lá, mano. Seja que Deus quiser. Pra cima deles. Começa o jogo pra Português e Flamengo aí. Copa do Brasil. Final. Vamos que vamos, Lusa. Até agora 0x0 aí. Vamos que vamos, Lusa. Boa. Ramon abre o placar pra Lusa. Vamos que vamos, Lusa. E a Pito abre o fim do primeiro tempo aí, galera. Vamos que vamos. O primeiro jogo foi 1x1 aí. Foi um jogão lá no Rio de Janeiro. E agora estamos vencendo aí no Carindé por 1x0. Vamos que vamos. Vamos manter o mesmo elenco e partiu. Vamos lá. Segundo tempo começa. Vamos que vamos, Lusa. Até agora estamos vencendo aí. O Flamengo por 1x0 aí. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vai se aproximando o final do segundo tempo. E... Fim de papo, galera. Solta o grito da garganta aí. É campeão. A Lusa se sagra campeão da Copa do Brasil. Boa. Boa. Primeiro título aí. Importante no cenário nacional aí, mano. A Lusa carimbou a sua vaga na Libertadores da América do próximo ano, mano. Vamos que vamos aí. Um belo... Como é que eu posso dizer? Uma bela campanha, né, mano? Vou estar mostrando aqui a campanha da Lusa, mano. Uma bela campanha. A gente empatou aí com o Flamengo no primeiro jogo lá no Rio. E decidimos aí no Carindé, mano. No nosso alçapão aí. Vencemos por 1x0 aí. Eu vou estar mostrando nas fases aí, galera. Tá aí, ó. A semifinal foi 3x2 na Ponte Preta. Empatamos em 3x2 com eles. Fora de casa. Fomos pros pênaltis. Ganhamos. No outro jogo. Empatamos em 1x1 com o Atlético Paranaense. Empatamos 0x0. Fomos pros pênaltis de novo, mano. Essa foi a Sina da Lusa aí. Nas oitavas de final. A gente pegou o Fluminense, mano. Empatamos lá no Rio. E vencemos no Carindé. Essa daí é oitavas de final. Essa foi a campanha da Lusa aí. Vamos dar uma olhada aqui na quarta fase, mano. A quarta fase a gente empatou 0x0 com o Botafogo. E vencemos aí o Botafogo em casa no Carindé. Tá aí várias fases aí, galera. Contra o Bahia a gente empatou 0x0. Vencemos por 3x2. Ou seja, o fator casa ajudou muito. Mas muito a Lusa. Tá aqui. 4x2 no Paraná aí, mano. Na fase 2. E na fase 1 aí a gente venceu. A gente venceu aí. Vencemos não. Empatamos com o Sergipe aí. 1x1, mano. E essa foi a fase aí da Lusa aí, mano. Agradecer aí, mano. A diretoria. Pelo... Por confiar, né? No meu trabalho aí. Tamo junto. E é isso aí, mano. Vamos que vamos. Carindé aí, mano. Se sagra o... O... O estádio mais forte aí da Copa do Brasil. Por ter... A maioria dos jogos, né? A gente ter decidido em casa, né, mano? E o Ramon aí foi o cara, né? O meio campo aí, mano. Que deu título à Lusa, né? E colocou a Lusa no... Na onde deve estar, né? No cenário nacional aí, mano. Como um dos grandes de São Paulo, né, mano? Vamos estar avançando aqui. E com isso, e com isso, vamos dar uma olhada aqui no orçamento que a gente tem. E a premiação, mano. Parabéns pelo título. A torcida ficou muito satisfeita com mais um... Com mais essa conquista. Boa, essa é a Lusa, mano. Uma premiação de... 25 milhões de reais. Mano, a gente... Vocês têm noção... Da grana que a gente tá ganhando... Pra poder investir... No elenco da Lusa. Pra transformar a portuguesa... Em um novo... Gigante no cenário nacional. Mano, eu vou estar mostrando aqui o... A galeria de troféus, mano. A galeria de troféu tá aí, galera. É... Eu tô... Desde 2020... Né? Fazendo essa série aí. Eu já tô três anos aqui... Jogando, né? No save. Eu ganhei um paulista da série D. Ou da segunda divisão. Ganhei um brasileirão da série D. Ganhei um brasileirão da série C. E... Ganhei a Copa do Brasil. Mano, eu nunca esperei. Né? E olha que eu jogo bastante Brasfute. Eu nunca esperava... Ganhar uma Copa do Brasil com a Lusa, né? Que... Tá melhorando. O time tá evoluindo. Tá subindo de patamar. De grau por degrau. A cada ano. E a gente tá aí, mano. A gente ganhou uma Copa do Brasil. Três anos de trabalho. Duro. Trabalho árduo. Cheio de altos e baixos, né? Mas tamo aí. Tamo aí. Conquistamos um título da Copa do Brasil. E vamos... Tá jogando contra o Goiás aí. E a gente pode também se sagrar campeão brasileiro da série B. Beleza? Aí eu vou tá salvando. E vamos que vamos pra cima do Goiás. Depois dessa... Dessa... Belas palavras minhas, né? Mas vamos lá. Vamos lá tá jogando contra o Goiás aí, mano. Cara, tô muito feliz. A gente tem 47 milhões. Dicas, galera. Dicas no comentário aí, mano. De contratações. Atacante. Zagueiro. Mais zagueiro, lateral. Até goleiro mesmo, mano. Dicas. E meio campo também, mano. Deixem dicas no comentário. É super importante, mano. Eu tento responder todos os comentários dos meus vídeos, mano. Pra ter uma interação com as pessoas que assistem, beleza? Tamo junto. E não esquece de deixar o like, hein? Vamos lá. Vamos aí. Tá dando uma olhada no time do Goiás aí. Que é um time de primeira divisão, né? Goiás aí que tem bons jogadores aí. Tem Henrique Almeida, né, mano? O Henrique Almeida aí que é o artilheiro aí. Tem 69 gols junto com o Júnior... Júnior Brandão aí. Se eu não me engano, esse Júnior Brandão... Não, não. Não, não. Me confundi. Me confundi. Beleza. Vamos lá. Sem mais delongas, vamos lá contra o Goiás. Vamos estar escalando aí o time... O time aí do... Da portuguesa aí vamos estar jogando de vermelho. Vamos aí estar escalando o time da Luz aí com o Vitão, Rafael Furtado, Luiz Felipe, Vinícius Anucelo, Ramon, Jardy e Rogério Ralf, Pedrão e Domingo Reis. E no gol, o Saulo. Beleza. Partiu. Começa o jogo aí pra português e Goiás aí pelo Campeonato Brasileiro da Série Beio. Romero faz 1x0 pra Luz, vamos aqui, vamos Luz. Júnior Brandão empata pro Goiás. Vamos lá. Eu vou tirar o... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou estar colocando o Matheus Vaga no lugar do Vinícius Anucelo. Eu vou estar tirando o Rafael Furtado e colocar o... Deixa eu ver, deixa eu ver. Colocar o Felipe Almeida aqui pra jogo, mano. Porque o meu atacante tá cansado. O time tá bem cansado, né? Tá bem cansado. Mas vamos lá pro segundo tempo, mano. Começa aí o segundo tempo. Vamos que vamos, Luz. Vamos lá. Até agora 1x1 aí contra o Goiás. Vamos que vamos, Luz. Pra cima deles, mano. Vamos lá, vamos lá. Vai se aproximando o final do jogo. E fim de papo, galera. Empatamos com o Goiás aí num belo jogo aí, mano. Jogo de líderes. É, o Romero fez 1x0 pra Portuguesa. O Júnior Brandão empatou aí pro Goiás. Né? E com isso a classificação fica. O Santos continua liderando. Com isso a classificação fica. Goiás em primeiro com 63 pontos. Portuguesa em segundo com 63 pontos. E a cor aqui tá azul por quê? Vencemos a Copa do Brasil e temos uma vaga da Libertadores, mano. Beleza. Atlético-Goianiense e CSA aí. Forma aí os quatro primeiros que subiam pra Série A. E vamos que vamos. Vamos continuar avançando aqui. Tá aí os técnicos sendo demitido. Recopa Sul-Americana aí. Atlético-Mineiro e Flamengo empataram aí no primeiro jogo em 1x1. Vamos tá continuando avançando. Vamos tá pegando um Náutico agora. Eu vou tá salvando aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tá pegando o Náutico que é o quinto colocado. Vou dar uma olhada no time do Náutico aí. Essa 31ª rodada aí. Vamos dar uma olhada. O time do Náutico tem bons jogadores. Tem o Felipe Aguilar aqui. E aí, Santos. Tem um bom time também, mano. O artilheiro deles é o Eric aí. Que tem 92 gols aí na carreira, mano. Bom, bom atacante, mano. Beleza, beleza. Só vamos, mano. Só vamos aí. Vamos tá escalando aí o time da Lusa. Vamos tá jogando de branco. Vamos escalar o time no famoso 4-4-2. Os jogadores deram uma boa descansada aí. Já que acabou a Copa do Brasil. A gente já tá focado no Brasileirão da Série B. E vamos lá, mano. Partiu. Começa o jogo para Náutico e Português aí nos aflitos. Vamos que vamos, Lusa. Eric abre o placar para o Náutico aí. Vamos que vamos, Lusa. Vamos jogar, mano. Vamos fazer gol. Vamos lá. Tamo com mais posse de bola. Mais finalização. Apito, árbitro. Fim do primeiro tempo. Bora pro segundo. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. Boa. Empatamos aí com o Vinícius no selo. Vamos que vamos, Lusa. Vamos virar. Vamos virar agora esse jogo, mano. Vamos pra virada, gente. Vamos lá. Fim de papa aí, galera. E empatamos aí com o Náutico. E o Goiás empatou também. Fortaleza. Venceu o seu jogo. Vamos ver como é que tá a classificação. Tá aí. O Santos continua liderando aí o campeonato. Vamos aí ver a Série B. O Atlético Goianiense vira líder do campeonato, mano. Junto com Goiás e Portuguesa e Paraná, mano. Cara, o Atlético Goianiense virou líder, mano, do campeonato. Ultrapassando Goiás e Portuguesa aí. Que campeonato maluco tá essa rodada, hein, mano. A gente vai tá enfrentando o Fortaleza, né. O Atlético Goianiense vai tá enfrentando o Brasil de Pelotas. E o Goiás vai pegar o Volta Redonda, mano. Volta Redonda aí que é o último colocado. Beleza, a bola lá tá avançando, mano. Que campeonato mais maluco é esse, mano. Tá aí o técnico sendo demitido. Beleza, eu vou tá salvando aqui, mano. Mano, que loucura é essa, mano. Que loucura é essa. Que campeonato é esse? Trigésima segunda rodada aí. E três times brigando pelo título aí no Campeonato Brasileiro Série B. E lembrando, galera, uma coisa que um inscrito me falou aqui, né. Nos comentários do vídeo passado, né. Porque eu não tava conseguindo contratar alguns jogadores, né. Eles rejeitavam, né. Vim pro nosso clube. Porque o nosso, a Lusa, tem os status de regional, né, mano. Ou seja, quando ela virar, deixa eu usar mais ou menos um exemplo aqui. Vamos pegar o Goiás. Acho que o Goiás não é regional. Quando a Lusa virar nacional, a gente vai poder tá contratando jogadores um pouquinho melhores, entendeu. Às vezes tem jogadores que rejeitam, né. Vim pra Lusa por causa dos status, né. Que é regional. Mas vamos lá, mano. Com o tempo, a gente vai melhorando isso daí, né. Mas valeu pela dica aí do inscrito. Agora eu esqueci o nome. Mas muito obrigado aí, mano, por ter me lembrado disso, mano. Eu sabia disso, mas eu acabei esquecendo, mano. Vamos aí dar uma olhada no time do Fortaleza aí. Vamos dar uma olhada no time do Fortaleza aí. O time do Fortaleza é bom, né. É interessante. Tem o Mikel. Mikel, né. Mikel, que é o artilheiro isolado aí deles aí. Tem 79 gols. Beleza, vamos lá, mano. Último jogo do episódio de hoje aí, mano. Que teve várias emoções aí. Tanto no Campeonato Brasileiro da Série B, como na Copa do Brasil, né. Nós se sagrou campeão aí da Copa do Brasil, batendo o Flamengo no segundo jogo aí por 1 a 0. O jogo muito interessante. A Lusa mostrou sua força, né, nessa final aí. E vamos lá, mano. Bora pro último jogo aí. Vamos estar jogando de vermelho. Vamos estar escalando aí o time no famoso 4-4-2. O time que vai a campo é Vitão, Rafael Furtado, Lucas Felipe, Vinícius Anucelo, Ramon, Romero, Rogério e Ralf. José e Catleiro. E no gol, o Saulo, mano. Eu vou colocar o Saulo aqui pra ser capitão, mano. E bora lá, mano. Partiu. Começa o jogo pra Português e Fortaleza aí. Vamos pra cima deles. Lusa. Vamos que vamos. Vamos lá. Até agora 0 a 0 aí do primeiro tempo. Vamos que vamos, Lusa. Vamos que vamos, Lusa. A gente não tá finalizando, mano. Tá faltando finalização nesse jogo aí, mano. Vamos lá. Até agora 0 a 0 aí. Eu vou estar tirando... Deixa eu ver aqui. Não vou manter o mesmo time, mano. Vou manter o mesmo time e partir o segundo tempo. Vamos que vamos, Lusa. Começa o segundo tempo aí. Beleza. Catleiro faz 1 a 0 pra Português aí. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. Até agora 1 a 0 aí. Vai se aproximando o final do segundo tempo. E... Fim de papo. A Lusa vence por 1 a 0 aí o Fortaleza. Gol do nosso zagueiro artilheiro. Castleiro. Beleza. O Náutico venceu por 5 a 3 aí o Volta Redonda. O Brasil de Pelotas perdeu. Bom, o Brasil de Pelotas venceu o Atlético-Guaniense, né? Por 1 a 0. Vamos tá vendo classificação como é que fica. O Santos mantém a liderança aí do Campeonato Brasileiro da Série A na Série B. O Goiás e a Portuguesa aí vão brigando. Cabeça a cabeça aí pelo título, né? Porque a vaga praticamente já tá garantida aí, mano. Com os dois times aí. Com os três, né? Os três times praticamente já estão garantidos aí na Série A do Brasileirão do ano que vem. A gente tem 19 vitórias, né? Ele tem 20. O critério de desempate é vitória, né, mano? A gente tem 10 empates e 3 derrotas. Beleza. Nós vai estar enfrentando no próximo jogo, na próxima rodada, a Portuguesa vai estar pegando o Guarani e o Goiás vai estar pegando o Brasil de Pelotas, mano. É isso aí. Beleza. Vamos tá avançando aí. Tá aí os técnicos sendo mandados embora. Vamos que vamos. Recopa Sul-Americano, Atlético Mineiro se sagra campeão em cima do Flamengo. Beleza. Eu vou tá salvando. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. Metas de 50 likes aí pro vídeo de hoje. Bater na meta de 50 likes eu solto mais um vídeo, mano. Se bater a meta de 50 likes, ainda hoje eu solto o vídeo da Portuguesa amanhã. Beleza? Tamo junto. Muito obrigado pela participação de todos, né? Obrigado pelo carinho de todos aí, mano. Nas novidades que eu tô trazendo aí do Brasfoot 21 aí, mano. Espero que vocês tenham... Estão gostando das novidades aí, né? Beleza? Tamo junto. Fomos campeão da Copa do Brasil. Tamo com 46 milhões pra gastar. Dicas aí no comentário de vocês aí pra contratações. Tamo junto. Muito obrigado a todos e fui! Pra cima deles, Luzas! Tchau! 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 E aí